Eu vou acertar a Bia, mano. Nossa, é verdade, eu vou acertar a Bia, velho. Mas esse carro aqui também. Nossa senhora! Pode, pô! Nossa senhora! Ai, o cara aí, mas... Quando eu consigo, mata! 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 Quebraram muito lá. Quebraram muito lá. Quebraram muito lá. Eles nem vieram na curva, viado. Quebraram muito lá. Mata aí. Mete pé, mete pé, Dedé. Amassei. Amassei todo mundo. Dei assistência, dei assistência, dei assistência na mina aqui. Eu também. Isso aqui foi muito bom, viado. Quefavela é essa, cara? Mete o pé, mete o pé, porra. Quefavela é essa, porra? Olha só.